Fala traders, tudo bem com vocês? Paulo Trader aqui com mais um vídeo top, sensacional para todos vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar tentando fazer aí um Soros nível 3, tá? Lembrando que se der errado eu vou postar e se der certo vou postar da mesma forma, tá? Pessoal, nos últimos dias, nos últimos 3 dias aí o mercado realmente não está para amadores, movimentação muito ruim, tá? Ontem eu fiquei no 0x0, hoje eu praticamente ainda estou no negativo, que eu fiz duas operações pela manhã E esperei voltar agora pela tarde, e ainda assim se encontra aqui com a movimentação péssima, tá? Tenho deixado bastante pavio, bom para o operacional de consolidação Porém, a minha estratégia forte, que é a estratégia da Índia, não tem surgido grandes oportunidades, tá? Vou esperar aqui aparecerem as melhores oportunidades com os filtros e os gatilhos E isso é o mais importante para fazer minhas operações, tá? Galera, lembrando que se demorar um pouco aqui, como a estratégia é Se você ainda não conhece a estratégia da Índia, é sua primeira vez aqui no canal Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, da onde eu passo todo o detalhe, o passo a passo Como aplicar, como colocar os indicadores para a estratégia da Índia, tá? É uma estratégia bem assertiva E só pincelando para vocês aqui, ó Basicamente, na estratégia você precisa de dois indicadores brancos Aqui no indicador Elden Impulse System O rompimento da média E você entra para a próxima vela acreditando na continuação da tendência, ok? Mas claro, tem gatilhos e filtros Tem vários pontos onde nós olhamos antes de entrar na operação, tá? Então, caso demore aqui 10 ou 15 minutos Eu vou cortar o vídeo apenas para o vídeo não ficar muito grande, tá pessoal? Vamos procurar aqui E na estratégia de consolidação Se surgir alguma oportunidade, eu também vou pegar Vamos tentar efetuar aí esse Soros nível 3 Olha só pessoal, possível oportunidade Vamos ver aí Se ela nascer e tocar na taxa ali Sem deixar nenhum pavio de mínima Como tá agora já Ó, peguei duas taxas Vamos ver aí O término da operação, tá? Porque eu peguei nessa operação Respeitando bastante como suporte Aqui atrás como suporte Mas aqui atrás, ó Respeitando também como resistência Resistência, resistência É uma região que tá consolidando bastante, tá? Onde as velas estão tocando E retraindo bastante E deixando os pavis Por isso que eu fiz essa entrada, tá? Vamos ver aí se minha análise está correta Ou não Ela subiu Deixou um pequeno pavio de mínima E esse é o único ponto negativo, tá? Mas como subiu com movimento bonito E bem volátil Por isso que eu entrei na operação Onde a gente clica no sul E o preço vai pro norte Cara, vai ser win lindo? Eu acho que teremos o primeiro win, tá? Vamos lá Só não pode trollar aqui Vamos lá Boa Primeiro win pro bolso, tá? Ok Vamos buscar a próxima oportunidade, tá? Vocês entenderam aí, né? Zona de consolidação Veio buscar com volatilidade E tínhamos também aqui, ó Como uma confluência a mais Uma pequena micro de baixa, tá? O que impulsiona O que joga o preço pra baixo Então ela tocou basicamente Nessa linha de tendência também Agora, se vir buscar aqui, ó Já tá muito próximo da taxa Eu já não pego Mas caso ela rompa Aí sim, eu já pego Em uma operação pra consolidação de alta Porque também No passado recente do gráfico O preço tava respeitando Olha só Tava vindo de longe E retraindo bastante nessa região Vamos ver aí Se vai concluir Esperar só a finalização dessa vela E se vai surgir uma oportunidade, tá? Olha só Tá bem volátil Vamos ver Se ela romper bem curto Não tem operação Mas se ela romper E deixar um espaço legal Eu pego mais uma taxa, tá? Como foi 20 dólares E lucrei 18 Então eu vou entrar Olha só Tá volátil É só tocar Já deixou um pavio de mínima muito grande Então a gente descarta a operação E vamos esperar a próxima oportunidade, tá? Olha só Querendo subir com volatilidade Já deixou um pequeno pavio de mínima Mas ainda tolerável É só tocar, tá? É só tocar que a gente vai meter ficha Olha só Tá querendo buscar Vai, minha filha É só tocar Toca Vai Vai finalizar o tempo Vamos esperar a próxima vela Aqui até agora nada também O preço chegou próximo de encostar na linha de tendência Mas não tocou, tá? Não chegou a testar a região Então ainda continua vago aqui O terceiro toque da linha de tendência, tá? Lembrando que o terceiro toque da linha de tendência É o toque mais forte E pra mim No meu caso Na minha opinião A linha de tendência É um dos gatilhos mais fortes Pra qualquer operação Valeu? Olha só Fez o rompimento aqui Se vir buscar aqui também Não esqueçam que essa região Tá respeitando pra suporte também Olha Já nasceu Já nasceu buscando a região Já nasceu buscando a região Isso é interessante Tá vindo com volatilidade Deixando o pavio Agora já subiu muito Se bem que deixou um pequeno pavio de mínima Será que ela vinha ainda? Vamos aguardar Vamos aguardar Olha só Vamos ver Vamos ver Vai finalizar o tempo Não tocou Aqui tá tocando agora Então vou Pegar mais Pronto Olha só Depois que eu peguei Ainda levei um pequeno delay Aqui tá Mas eu acredito Que essa operação Vai dar um in bonito Tá Região tava respeitando Bastante aqui atrás Não focando apenas nessa região Aqui em cima também Tava respeitando bastante Como resistência Tá pessoal Aqui ocorreu o terceiro toque Então vamos ver aí Se eu tava certo Na minha análise Ou não Peguei pra próxima vela Lembrando que Esse operacional De pegar na confluência É sempre pra próxima vela Tá O único viés negativo É que tinha uma pequena Micro linha de tendência De baixa Empurrando o preço Pra baixo aqui São fatores São filtros Que nós devemos ficar Prestar bastante atenção Tá Mas eu acredito Que mesmo assim Olha só Como ela tá tendo Agora sim Não teve força pra romper Então dificilmente Vai voltar daí Tá E vai ser o nosso Segundo win Olha só Lembrando que No mercado financeiro Renda variável Nada tá garantido Tá Ela pode subir 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 Retrair E dar loss Nos últimos segundos Pessoal Tá Olha lá Tá querendo trollar Lembrando que Se der loss Eu posto do mesmo jeito Tá Eu duvido Algum trader Que você siga por aí Postar os loss Também Tá Tá querendo trollar Nos últimos segundos Só que a marcação É bem forte O operacional É brabo E olha só Win O win pessoal Agora foi no filete Do filete Esse hein Foi no olho mesmo A marcação E é 2x0 Pessoal 2x0 Tá Segunda mão de soros Concluída com sucesso Agora vamos procurar Agora vamos procurar A equipe A equipe A equipe jogou Em algumas taxas Cá em cima Mas eu acredito Que vai pegar Todas as taxas Porque tá volátil E olha O gap Olha a distância Desse gap A finalização Dessa vela Pra essa vela Aqui Então tem tudo Pra respeitar E bonito Tá Vamos ver aí Se vai concluir Com sucesso Vai minha filha Pega todas as taxas Vai pra eu ganhar Meu dia Não minha filha Não desce não Olha só Olha só Pessoal Eita E loss Pessoal Tá 5 dólares Negativo Então galera Cara Eu posto tudo aqui Tá Eu vou postar aqui O vídeo assim mesmo Porém Eu não vou arriscar O A terceira mão de soros Não porque o mercado Tá bem ruim mesmo Tô destrinchando aqui Pra procurar as melhores Oportunidades Mas infelizmente Vai ficar Pro próximo vídeo Ok Se você gostou do vídeo Se você Conseguiu adquirir Um pouco mais de conhecimento Deixa seu like Deixa seu comentário Caso tenha ficado Alguma dúvida Se você já é inscrito Não esquece de ativar O sino de notificações Pra você não perder Nenhum vídeo top Como esse Recomendo esse vídeo Para seus amigos Para seus familiares Para seus colegas Pessoal Eu comecei no YouTube Recentemente Tô com a meta De alcançar os primeiros 20 mil inscritos E eu conto com sua Humilde inscrição Pra chegar nessa meta Valeu? Aqui quem fala É Paulo Trader E eu te espero novamente No meu próximo vídeo Feliz é o homem Que adquire conhecimento E sabedoria Para a sua vida Até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau.